Senhor Presidente, senhores vereadores, inicialmente aqui, tendo em vista que essa é a primeira sessão legislativa dessa nova mesa diretora, desejar aí ao senhor presidente, demais membros da mesa, que tenham êxito aí no início dessa caminhada, uma caminhada que sabemos que é árdua, até porque estamos aí substituindo uma mesa diretora que fez um belíssimo trabalho nos últimos dois anos que passamos aqui, na liderança do vereador Romandalei Paulo de Oliveira, foi uma mesa diretora que nos deu boas condições de trabalho e temos então uma tarefa muito difícil de poder fazer aqui que os senhores vereadores não sintam saudade da mesa diretora que assim saiu. Também agradecer aqui a presença do prefeito municipal, eu, quando presidente da casa, não tive a oportunidade de nenhum dos dois anos que fui presidente, ter a presença do prefeito. Eu acho que isso é um sinal positivo, de que nós podemos contar com o executivo aí, com as nossas demandas, com a demanda da comunidade, e nós que temos essa função de ser a caixa de ressonância, de ser aí a... somos o porta-voz aí da comunidade. Senhor presidente, eu gostaria também nessa tarde de levantar aqui a minha preocupação. Nós tivemos sábado aí o falecimento do seu Nestor, um grande amigo meu, que foi atropelado, um senhor de 77 anos, que trabalhava ainda de vigia, e que infelizmente, ao sair do serviço na madrugada de sábado, foi em cima da calçada, foi violentamente atropelado por um veículo onde o cidadão, o jovem, se encontrava embriagado. E dizer a vocês que isso não é, já falei aqui dessa tribuna, isso não é uma exceção. Aquele jovem que matou o Nestor em cima da calçada, como aquele jovem que matou aqueles dois trabalhadores, na madrugada, no ponto de ônibus, na Sano Lauchete, isso não é uma exceção. Na madrugada de quinta, sexta e sábado, e domingo, é a regra. É a regra no trânsito da nossa cidade. E nós hoje temos, falo aqui como agente de trânsito, e principalmente, trabalho na equipe de plantão, e principalmente, o efetivo que temos, para vocês terem ideia, quando a polícia militar aborda o cidadão que está dirigindo embriagado, ela tem que acionar a guarda municipal de trânsito para fazer o teste do bafômetro. Nós não temos condições, a guarda municipal de trânsito não tem efetivo e não tem condições de atender ou de fazer fiscalização em toda a nossa cidade, porque o número de pessoas que dirigem embriagado, nas madrugadas principalmente, próximo aos finais de semana, é muito grande. Eu, inclusive, todos os meus amigos, conhecidos, e quero aqui deixar um aviso à comunidade em geral, não se arrisquem em fazer caminhadas durante, antes das sete e meia da manhã, que estão correndo risco de vida. Porque o número de pessoas que dirigem embriagado na nossa cidade é alarmante e assustador. E a guarda municipal de trânsito, a polícia militar não tem condições. E não adianta dar multa. O cidadão que hoje é pego, dirigindo e embriagado, a despesa inicial, no mínimo, se pegar um delegado lá na central de polícia, camarada, a despesa, no mínimo, vereador Sérgio, é de cinco mil reais. Entre multa, reciclagem, afiança, pagamento de advogado, porque vai responder processo crime, é no mínimo, no mínimo, de cinco mil reais. por baixo. Mas não adianta. Sem dizer que vai ficar um ano sem dirigir. Não adianta. Não adianta. Está trocando uma ideia aqui com o vereador Marco Antônio Van Rovers. O vereador Marco Antônio disse que deveria ser tirar da carteira do cidadão pelo resto da vida. Infelizmente, vereador César, sim, pode me corrigir se eu estiver errado, nosso país não permite nenhum tipo de pena perpétua, mas, com certeza, vamos ter, e os nossos deputados federais, que mudassem a legislação. porque estou percebendo que não adianta. Que não adianta a penalidade que está aí, do jeito que está, não adianta porque o excesso de velocidade e a embriaguez matou 40 pessoas no ano passado. E os acidentes, pode ter certeza, foram por embriaguez e excesso de velocidade. Então, estamos fazendo o que é preciso, que é a fiscalização, mas, infelizmente, parece que parte dos condutores de veículos que transitam nas ruas da nossa cidade não aprendem. Então, infelizmente, ainda vemos pessoas, muitas vezes, nas redes sociais, que vão e ainda fazem críticas à nossa guarda de trânsito, às autoridades que têm a obrigação de fiscalizar. Imaginem, imaginem se não tivessem quem fiscalizasse. Seria um perigo andar nessas vias. E, muitas vezes, e muitas vezes, a pessoa ainda acha que está certa. Porque eu quero dizer aqui, ser testemunho, nós temos aqui em Blumenau, sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida, um dos condutores mais mal educados do país. não se dá cortesia para o próximo, desrespeito à sinalização, faixa de segurança é algo que eles não reconhecem, sem falar celular, desligir com uma das mãos, excesso de velocidade, e por aí vai. porque o cidadão é multado na rua, aqui na nossa via expressa, a 120 por hora, pois ele tem a cara de pau de lá no CETERB e dizer que o cidadão estava com o secador escondido, sim, ou está andando em uma via que o mas o cidadão de máxima é 80, ele anda 120 e acha que está cheio da razão. Aí eu digo, se o senhor acha que está certo, é, mas o meu carro eu posso dar até 240? Aí eu perguntei para ele, tu sabe a lombada eletrônica que tem ali a 80? Sei. Debaixo dela tem uma cruz. Tem. É. Ali morreu um motoqueiro, dois jovens, de 21 e de 19 anos, uma menina, ele morreu na hora, ela estava com a artéria femoral rompida, falando ainda, dizendo para o guarda de trânsito que não queria morrer, e o guarda de trânsito vendo o sangue dela jogar um metro, sabia que ela ia morrer que não ia dar as contas do bombeiro chegar. Eu falei isso para ele. E sabe por que que eles morreram? Porque tinha um louco do teu tipo andando a 120 por hora lá, naquele local, que perdeu a direção porque estava com um carro velho com pneu careca, e que atingiu o motociclista do outro lado da via. Aí, o que que ele fez? Ficou quietinho, né? Ficou quietinho. Porque ele veio para mim, de certa hora, achando, ele é vereador, vai me dar um jeitinho, não sei o quê, não sei o quê. E isso está cheio por aí. Vereador Célio, mais 30 segundos para a conclusão do seu pronunciamento e eu já passo a direção dos trabalhos ao presidente Mário Debrana. Obrigado, eu sei que me cediu um pouco, mas só para deixar isso registrado, que foi uma das coisas que durante esse nosso recesso aí, mais me deixou, até porque estou trabalhando agora, mas de forma efetiva, realmente, no plantão, e vejo a cada dia absurdos, e quero aqui confessar a vocês que ainda não tive a ocorrência de um óbito ainda. Eu não fiz um óbito, mas mesmo assim já deixa nós muito revoltosos nessa situação e quero aqui pedir ao líder do governo que convença o nosso prefeito municipal e sei que estão trabalhando nesse sentido para que a gente possa fortalecer a fiscalização na nossa cidade. Seria isso, presidente, senhor vereadores. Obrigado.